Que porco é curto. A atualização dos casos da Covid. Rafael Silva, passa a enxada aí, Rafael. Vamos lá, meu amigo. Olha, nós temos os dados atualizados aqui de acordo com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde. Nessa segunda-feira, nas últimas 24 horas, o nosso país registrou 37 mortes causadas aí pela Covid-19. Além disso, Ademir, a gente tem já um total aí, vamos trazer o total de casos aí, desde o início da pandemia, né? É mais de dois anos que a gente está vivendo nesse momento aí. Olha, já tem um total de casos confirmados no nosso país de 33.591.000 casos. Tem também o total de casos recuperados, 31.954.000 e as mortes no nosso país chegam a 676.964. Agora, o total de pessoas que estão nesse momento tratando a Covid, estão com o vírus nesse momento, Ademir, 960.298 pessoas. Em Minas Gerais, aqui no nosso estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 34 óbitos causados aí pela pandemia. Além disso, foram mais 13.049 casos, um número muito alto, viu? A gente já tem um total aí no acumulado referente à pandemia. Total de casos confirmados de mais de 3.700.000. Total de casos recuperados de mais de 3.600.000. As mortes chegam a 62.755. E os casos em acompanhamento, quem está com o vírus nesse momento aqui em Minas Gerais, 80.463 pessoas, viu, Ademir? E aí... E aí...